E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu mudei meu carro, jovens Ó, que bonitão que ele ficou Eu peguei um dos carros dos DLC Eu nem lembro mais qual DLC que é esse aqui Mas é um carro que é mega pouco usado Acho que ele chama Dominus Um bagulho assim Pá Garoto, peguei o turbo, beleza? Vamos posicionar aqui mais ou menos no ataque E agora é a minha hora Brilha, Patifeinho Brilha, Patifeinho Ó, filho, até um falsete da Melody aqui, hein Errei Tá, beleza, calma Vamos tentar Errei Mas o brother acertou Bola indo pro gol Peguei 100% de turbo E aí eu coloquei esse carrinho que pouca gente usa aqui, tá? Lembrando, eu estou gravando isso antes de viajar para Paris Então não sei o que aconteceu no mundo do City Games muito recentemente Eu abri o placar Jovem Aí sim, hein, tiozão Ó, o brother, o brother ajeitou ali pra mim, né? O cara fez a jogada inteira E eu só tive que entubar pra dentro o bagulho Entubar o bagulho Eu só entubei o bagulho E é nóis What the fuck are these pings? Vamos ver BR, 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 BR Rue, Rue Caralho, você viu o que eu falei no áudio, né? Rue aqui Eu sou muito doeiro mesmo Eu jogo e falo, doido Eu sou o bichão mesmo Vamos que vamos, time Você filma e fala Você é o bichão mesmo, hein, doido Vamos aí pra cima, meus amigos Mas eu acho que deu merda, hein? Vai dar merda Vai dar merda Nossa Nossa Meu Deus do céu Calma Posiciona aqui com calma Tirei Boa, garoto Agora eu não errei, não Os caras jogaram pra lá de novo, meu Deus do céu Tira essa bola daí, mano Deu um ângulo pros caras Nossa, ainda bem que o maluco é vesgo Mas é vesgo Ai, meu Deus do céu Tira essa bola daí, meu filho Nossa, dribei todo mundo agora Vai, 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 bolinha Vai, bolinha, vai, bolinha Vai, bolinha Ah, mas eu ia mandar essa pro gol, velho Na moral, essa ia pro gol, jovens E agora é a hora de tirar essa bola daqui Não pode errar, amigos Não pode errar, amigos Ai, caralho Volto de novo, ok Pega Eu coloquei também aquele Esse turbinho da música Eu acho muito bom, velho Ah Acertei ainda Eu acertei, jovens Eu não sei o que aconteceu Mas eu acertei ali Ai, cacete Eu tentei pegar Antecipar um pouco o movimento dele Pra ele jogar a bola em mim, né Calma Calma Deu ruim Ou deu bom Não sei Ai, meu Deus do céu Não Não, gente Tira essa bola daí Calma aí, time Boa Jogando pela paredinha Eita Caralho Eu na disputa aqui com cinco brothers, mano Joguei a bola pro lado errado ainda Boa, amigo Ah, caralho Mas foi o brother do meu time Que jogou contra mim Agora Não deixa, time Não fui eu que entreguei a paçoca Não fui eu Ainda veio Ele meteu um lag ali no chat Cara de pau, parceiro Cagou, cagou Caralho Ah Meu Deus do céu Assume que fez merda, né, amigo Bora Partiu Beleza Lutei pela primeira bola O brother que poderia ter lutado ali pela bola Ele simplesmente desencanou, né Ele foi pegar os 100% de turbo dele Pra errar ainda Pra fazer merda É assim Eu também jogo assim Eu pego turbo Eu faço cagada Tamo junto, time Se eu gostei do meu time Eu tô identificado com esse time de gente Que tá só fazendo cagada Porque eu só faço cagada Então pelo menos aí Eu não sou o pior do time, né Porque eu sou aquele cara Que faz cagada Mas que tenta fazer a coisa certa, sabe Então às vezes eu acerto, né Mas na maioria das vezes eu erro Eu sei Mas às vezes eu acerto Meu Deus do céu Minha nossa senhora Pelo amor dos meus filhinhos, jovens Ih, essa aí foi ruim, hein O brother vai pegar ali Boa tirada Essa foi ótima Essa fudeu de novo Caralho, aquele amigo ali Ele erra todas Não deu, time Ó, repito Eu fiz minha parte Toda partida eu só faço minha parte Não o suficiente pra ganhar Os brother queriam dar forfeit Sério Não, amigo Não, amigo Não vai dar forfeit, não Não vai desistir Que filha da puta Caralho O maluco tá tentando desistir, velho Que otário O maluco não leva dois gols E desiste da partida, porra Faltando um minuto pra Ah, mas o maluco também tá de sacanagem Comigo, né, velho Só pode ser de sacanagem Nossa senhora Que risco que foi tirar essa bola, hein Jovens Puta merda Mas vamos que vamos Quanto ataque é nosso O malucão lá desistindo Caralho Eu perdi esse gol Eu não acreditei, velho Eu só comecei a sofrer aqui Olha Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, o Hércules fez Conta Ainda meteu um wrong way ali Ai, ai Que bosta, viu Mas tudo bem Foi bom, jovens Foi bom, o importante Tirei essa bola pra cima Mas não deu muito certo Vamos, time Se posiciona A partida está boa Quero estrear com vitória O meu carrinho novo Agora fodeu Tire essa bola pela lateral Patice Ui, garota A gente montou mais um contra-ataque Meu time está indo muito bem Estamos indo pra cima Acho que a chance é nossa A chance é boa, rapaz Se tivesse um pouquinho mais de turbo Um pouquinho mais Meu Deus do céu Até me babei aqui Você é louco Consegui jogar pro gol Essa vai pro gol Essa vai pro gol O maluco Tiram com a bola do caminho Meu Deus Que partida sofrida, jovens Que partida sofrida Joga pro ataque Não, errei Mas eu ajeitei pra alguém esse pá Ajeitei pros caras Pra eles montarem Quando o ataque deles Bola na parede Quicada no meio Jogaram pela lateral Estão brigando ainda Na disputa aqui Vamos que vamos Partir Foi Não deu Deu Ah Legzinho Filha da puta Vamos que vamos Time Tá dois a dois Alguém tem que ir nessa bola Pelo amor de Deus Boa garota Ele foi Ele foi E eu vou tentar Daqui ó Ah caralho O cara mandou um arrow Muito bem Muito bem Até agora ninguém Tinha mudado no arrow Nossa senhora Eu peguei de bike De primeira ali No lateral de campo Ah Onde tá essa bola Pugou amiguinho Ai meu Deus Volta 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 Volve Eu tô melhor 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 Porcaria Boa time Tirou pela lateral Muito bem A gente tá chegando Agora muito Em cima da bola Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Joguei pela lateral Bola rebatida Chega alguém com tudo Pelo amor de Deus Pelo amor Dos maus felinhos Boa bola Tirando pela lateral Ai O cara pegou Não Não pode Não pode Calma Beleza Saímos novamente Pela lateral Esquerda Do campo Tão tentando Montar mais um Contra-ataque Bola Rebata Sida O brother Me tirou Tinha grande chance De fazer esse gol Mas o brother Me tirou Beleza Consegui jogar No próprio amiguito Ali do outro time Tira daí Esclop Ai Apanhei pra cacete Vem Vem Calma Vai bater Calma 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 que ainda dá Eu preciso cruzar Preciso jogar na área Eu nem vi a bola Eu só bati Vou ficar de olho nela Calma 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 Não Não Gol tá aberto Gol tá aberto Gol tá aberto Boa garoto Tirou Calma Ai Beleza Jogamos novamente Pra tacar chance É boa Dos caras Dos caras também Meu Deus do céu Bola no meio de campo É sempre um perigo Jovens Calma Vamos lá time Com calma Vamos montar essa jogada Meu Deus Minha nossa senhora Ah Ah Não deu Jovem Não deu Porra Isso Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Avalie deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais Contando obrigado por terem ajudado até aqui Espero vocês numa próxima Um beijinho no popote de todos vocês É nóis Até a próxima Fui